E aí, gente, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro, do canal do CJ Porto Tech, e hoje nós vamos fazer um tutorialzinho top. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o root na MIUI europeia, ativar o câmera 2 API e instalar a Gcam, tudo de uma vez, tá? Então, sem mais demora, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é ir lá na MIUI, ir lá e liberar o menu de reinicialização avançada, que foi o que eu passei no outro vídeo, vou deixar no card, vocês vão até configurações adicionais, opções desenvolvedor, eu não preciso mais falar como é que libera opções desenvolvedor, né, gente? Me ajuda aí. E vamos até menu de reinicialização avançada e vamos ativar, beleza? Beleza? Feito isso, nós vamos desligar o aparelho e vamos clicar em reiniciar. Aqui, você vai clicar em reiniciar modo de recuperação e vamos deixar ele reiniciar no modo TWRP. Os links do que eu usei vai ficar na descrição, ok? Então, vamos lá. Aqui no TWRP, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Ah, um detalhe. O TWRP tem que estar ativo. No modo que eu fiz a instalação da MIUI europeia com o recovery original, não dá certo, tá, gente? Então, você vai ter, sim, que ter o TWRP instalado, beleza? Então, vamos lá. Aqui, você vai clicar em install e vai procurar o arquivo. Tá aqui, ó, Magisk V18. Vamos clicar nele e vamos fazer o flash. Esse processo eu estou fazendo no Redmi Note 6 Pro, mas o processo de liberar o câmera 2 API já é o terceiro Xiaomi que eu faço esse processo, tá? Então, eu não vou garantir que serve para todos os Xiaomi, que alguns estão vindo já. Alguns desses mais novos estão vindo com o câmera 2 API já ativo, mas para os que não estão vindo com o câmera 2 ativo, o Snapdragon tem que ser assino de 625, tá, gente? No Snapdragon 450 não deu certo, não liberou o câmera 2 API, beleza? Então, vamos lá. Instalou, vamos dar um reboot system, do not install. E vamos esperar ligar. Beleza, celular ligado. Vocês podem ver que o Magisk não aparece, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que ir lá e baixar o Magisk APK. Procurar para o Magisk APK. Vai clicar no Magisk APK, aqui no tom, e vamos fazer o download. O Magisk está baixando aqui. Baixou o Magisk. Vamos instalar o Magisk. Vai fazer aquela verificaçãozinha de segurança. Beleza, vamos abrir o Magisk. Você pode ver que ele está instalado. O que que acontece? Eu não sei porquê, mas no Redmi Note 6 Pro ele não instala o APK. Ele só instala o Zip. E depois você vem instalar o APK. Se você instalar o APK primeiro e o Zip depois, não dá certo. Ok? Não dá certo. Então, vamos lá. Feito isso, vamos voltar aqui. E nós vamos para esse aplicativo aqui, ES Files Explorer. Entrou no ES Files Explorer. Vamos dar as permissões. Aqui, nesses três pautos de cima aqui, você vai clicar neles. E vai vir até Explorador Rude. E vai clicar. E vai dar as permissões Rude. Teve permissão de Rude. Você vai vir em Local, Dispositivo. Aqui, você vai procurar por System e Build Prop. Chegou no Build Prop, você vai abrir com ESs Editor de Notas. Do jeito que está aqui. Só desta vez. Beleza. Você vai chegar nesse monte de comandos. Não apague nenhum deles, tá? Senão você perde funções do celular. Você vai vir aqui em cima em Editar. E vai lá para o final da lista. No final da lista, você vai... Opa! No final da lista, você vai clicar aqui no final da lista. E vai escrever o seguinte comando. Persiste. Ponto. Vai escrever persistência, mas volta. Persiste. Câmera. Sem acento, tá, gente? Nada sem acento. Câmera. Ponto. H. H. L. Três. Ponto. Enabled. Igual. Um. E vai salvar. Salvou. O que você vai fazer? Você vai lá na Play Store. E vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Câmera. Vai digitar câmera 2 API. E você vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Manual Câmera Compatibil. Isso aqui é para a gente ver se ele vai ter a compatibilidade, tá? Beleza. Abrimos o programa aqui. O programa já instalou bem rápido. Ele é muito pequeno. Vamos abrir o programa. Vamos ver se tem compatibilidade? Não tem compatibilidade nenhuma, tá vendo? O que nós vamos fazer? Vamos reiniciar o aparelho. Somente reiniciar. Reiniciou. Opa! Reiniciou. Vamos lá no aplicativo de novo? Ele está com a câmera 2 API ativada. Beleza? Agora, vamos até aqui. E vamos instalar a Gcam. Onde está o aplicativo da Gcam? Está aqui, ó. Esse aplicativo. Vamos instalar ele. Aplicativo instalado. Vamos abrir. E está aí a Gcam. Beleza? Ó. Todos os modos funcionando. Inclusive, o Night Mode. Visão noturna. Funciona também, tá gente? E é isso aí. Câmera frontal. Ó eu aí, ó. Beleza? Modo retrato. Ó. E isso aí, ó. Tira duas fotos, como a Gcam mesmo faz. Ó. Ó. Recortou bem pra caramba. Certo, gente? Então é isso aí. O tutorial de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar aí. Se possível, comenta. O que vocês acharam. Qualquer dúvida. Os links pra todos os aplicativos vão estar na descrição. É só acompanhar o que eu fiz aqui. E não tem erro. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do like? Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.